Inusitado! Um macaco atacou e mordeu um homem juiz de fora! O que é isso, gente? E acendeu um alerta. O assunto viralizou na internet. Gente, mordida de macaco e de porco. Você tem que vir... Rapaz, pensa. Mordida de porco e mordida de macaco. Aqui foi de macaco. É um trem... Você já sentiu dor de dentro de macaco? Isso aqui sentiu. Põe no ar. Esse aí é um macaco da espécie Bugio Ruivo. O animal que é visto corriqueiramente por moradores do bairro de Lourdes, em Juiz de Fora, ganhou até um nome da população local. Portanto, para os íntimos, esse é o macaco Cornélio. Esses primatas possuem um osso na garganta modificado que os possibilita fazer vocalizações muito altas. Estes gritos podem ser ouvidos a grandes distâncias, sendo usados para a demarcação territorial e união do grupo. Esse comportamento acontece principalmente ao amanhecer e ao entardecer, sendo o coro iniciado pelo macho alfa. Na última semana, o animal já conhecido pela população do bairro de Lourdes teve um comportamento agressivo. Um homem foi atacado pelo macaco em uma trilha do bairro. A vítima caminhava numa trilha junto com a filha em direção à casa do pai quando teria se desequilibrado e caído no chão. Foi nesse momento que o homem foi surpreendido pela presença do macaco que o perseguiu e o atingiu com uma mordida nas costas. São várias casas no condomínio e as pessoas receberam a presença do macaco bugio e ele ficou íntimo das pessoas. É um macaco muito manso, muito tranquilo. Mas só que na segunda-feira passada, o meu filho, que mora na minha casa, mas numa parte mais baixa da casa, que tem uma mata que separa o lugar que ele fica da casa matriz, ele estava subindo com a filha, ela na frente, ele atrás, pelas pedras que vão lá na minha casa. E ele escorregou. E no que ele escorregou, ele olhou para cima e viu o macaco no muro. Aí ele ficou assustado. Já tinha alguma história dele com o macaco de temor, né? O macaco tentar chegar perto dele. Ele então pegou a filha no colo, protegeu a filha no colo e foi descendo, voltando, porque ele ficou com medo de subir até a minha casa. Mas quando ele estava voltando, ele sentiu um baque na barriga da perna e logo a mordida. Então ele ficou muito apavorado, desceu correndo. E o macaco foi atrás dele, mas por sorte, o baque que é muito forte de um macaco pesado, como é esse bugio, não o derrubou, que seria um acidente mais complicado. Esse médico imunologista fala sobre os riscos desse tipo de situação, principalmente em relação à raiva. Para ele, procurar por uma unidade de saúde próxima também é fundamental. A primeira conduta é lavar o local. Água e sabão sempre, lavar o local. A segunda conduta é procurar um serviço especializado, que hoje é centralizado no HPS. Toda proflaxia de raiva é centralizada no HPS. Onde o ferimento será analisado e a partir dessa análise vai se definir o que fazer com o paciente. Nunca que eu recomendo ficar em casa depois de uma mordida de animal, seja silvestre ou doméstico, não importa. Sempre procurar um serviço especializado. É verdade, é verdade. Tomou uma mordida agora, macaco. Eu vejo muita gente brincando com um porco também. Vocês não sabem o risco que está correndo. Uma mordida de um porco, meu amigo. Vou te falar um negócio. Além de estar tudo contaminado, né? Agora, olha o macaco aí. Você está ficando doido. Meteu o dente aí, ó. Cuidado, cuidado. Vê se pode. Até o macaco está agora atacando. Olha que perigo. Olha o tamanho do bicho. O Lucas Peralta. Parabéns pela matéria, viu, Lucas? Grande...